mão de cajado fechadinha, a outra mão é de apoio pode apoiar, não tem problema, igual você estava fazendo, está fazendo certo convida ele para seguir, ótimo usa a mão de apoio para não deixar a guia tão comprida, tá? estava pegando alguma coisa do chão, dica que não quer e segue